oi vogue welcome to my house tour hello mtv welcome to my crib oi seja muito bem-vinde ao tour pelo meu apartamento oi eu sou o Breno Moreiro eu me mudei para o Brasil faz uns 6 meses e também moro nesse apartamento por seis meses aproximadamente esse apartamento tem 153 metros quadrados 3 quartos área de serviço cozinha dois banheiros quarto de serviço e banheiro de serviço muito serviço acontece quando você entra nesse apartamento a primeira coisa que você repara são o que nas janelas que vão do teto ao chão praticamente e elas ainda tem esse banquinho de pedra que sério meu sonho era morar num chalézinho francês realizei esse sonho morando num apartamento que tem a janela parecidinha e ainda tem um pouco de terrinha ali que eu falei assim nossa a Malu vai amar deitar nessa terrinha e é o que ela faz constantemente no momento estamos aqui na sala que é onde eu gosto de jogar um videogame assistir um filminho receber pessoas eu achei que eu ia voltar para o Brasil e ver um monte de gente não só estamos em pandemia como eu lembrei que eu sou uma pessoa introvertida que todo mundo tem uma agenda de horários muito complicada então eu não recebo tantas pessoas quanto eu gostaria é a primeira vez que eu tenho um apartamento só para mim uma casa só para mim no Brasil então quando eu entrei e vi este apartamento eu pensei aqui é esse e aí foi amor à primeira vista eu não pensei muito na prática como seria morar aqui e acabei descobrindo ao longo do tempo por exemplo muito latido muito lavador de carro que grita o dia inteiro muito aspirador que eles usam no meio da rua e esse apartamento é de frente para a rua silêncio aqui não existe no Instituto Pau eu estava acostumado com muito silêncio não dá para ter tudo né quando você entra aqui em casa é importante eu te apresentar o cardápio de sapatos porque é nele que você vai pegar tirar o seu sapatinho da rua e colocar o chinelinho aqui para decorar esse apartamento eu sim fiz um projetinho mas foi muito no feeling eu tava pesquisando muito no Pinterest né desde muito tempo quando eu estava lá na Estônia morando em apartamento de 20 metros quadrados 40 metros quadrados eu pensava quando eu tiver o meu apartamento ele vai ser muito bonito decorado eu morava só em apartamento mobiliado quando eu mudei para cá eu vi que eu tinha que comprar tudo do zero é um investimento então aqui eu foquei apenas nas áreas que eu mais ia usar e aos poucos eu vou ajeitando as coisas na sala eu comprei esse tapete que não estava nos meus planos é bizarro porque ele foi a última coisa que chegou da sala e ele combinou com as cores perfeitamente eu coloquei também esse rack de madeira ele tem dois metros eu gosto muito de madeira como dá para perceber e aí foi muito fácil também combinar tudo a primeira coisa aqui foi o sofá que eu ganhei da minha irmã amei esse presente e eu escolhi nele azul porque tenho gatos vai sujar então tem que ser uma cor escura mas ainda tem que ter uma cor e aí depois eu fui na casa e acho eu comprei as almofadas cobertas na Shopee e essa almofada de passarinho eu comprei depois esse sofá também é um grande companheiro meu de ansiedade às vezes quando eu tô tendo umas crises e fico fritando por 15, 20 minutos uma hora é aqui que você vai me encontrar e aqui também tem os livros que eu tinha deixado no Brasil e agora eu tenho eles de novo isso é muito bom plantas porque amo plantas e um costume que eu trouxe da Europa é uma luminária e aí essa luminária tem luz colorida que eu sempre gosto de deixar assim o mood atualmente meu mood favorito é o verde água porque não sei do lado da sapateira temos o espelho eu ia pregar o espelho que tá lá no quarto você vai ver depois mas eu esqueci de comprar a bucha então vai ficar desse jeito mesmo também coloquei uma mesinha de apoio do lado do sofá a outra coisa que eu não coloquei coloquei mesa de centro porque eu queria que ficasse bem amplo sabe faz falta assim mas como esse sofá estica eu ia ter que ficar arredando ela toda hora não sei tô pensando ainda cogitando essa televisão que gente eu nunca tive uma televisão legal aí quando eu comprei essa televisão eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo importante toda essa conquista é em comemoração aos 200 mil desse canal e também um agradecimento pra você que sempre tá lá assistindo os vídeos dando like se inscreva que aí eu continuo mobiliando esse apartamento né vai ficar bem legal como eu disse que não tem silêncio ali no cantinho eu gosto de deixar uma mesinha de apoio e também meu colchonete de yoga que às vezes eu acordo e falo vou fazer um yoga essa cor de parede eu queria uma coisa assim que fosse pastel que não fosse tão rosa que trouxesse um calor e aí eu peguei esse tom de pêssego e eu queria fazer uma coisa assim mais vibes e nisso eu decidi que eu queria a pintura que desse assim um pouco de faixa do teto para sentir que o teto é maior dá uma amplitude não sei porquê mas eu tive essa ideia que perto da porta eu queria que tivesse uns e aí tem essa curvinha que eu contei com a ajuda da minha amiga Bela Oliver talentosíssima aqui temos a galeria de arte moreru o Louvre nesse momento chora infelizmente Louvre por você eu não posso fazer nada temos aqui o macramê uma coisa mais artesanal um quadrinho de Totoro temos aqui a série que é muito especial presente da minha amiga eu nem quis tirar ela da caixa porque até a caixa é especial aqui tem um ursinho que eu comprei quando eu morava na Suécia ele é de montar um potinho de planta no vidro de massa de tomate a minha plaquinha do YouTube tem que estar aqui porque tem que expor esse quadro que eu vintei foi uma coisa bem amostrada assim esse quadrinho que eu trouxe da Estônia esse quadrinho que minha amiga me deu quando ela foi pra Hungria uma casinha de pássaro sendo que não tem pássaro estamos no cantinho mais Pinterest da casa como eu não consegui colocar toda a decoração em prática ainda me satisfaz muito ver cantinhos completos que me dão inspiração toda vez que eu tô passando aqui eu fico tipo ai que delícia esse cantinho estou inspirado eu coloquei essa bandeira de tarô o sol bem no centro da casa pra iluminar tudo nada escondido essa poltrona que eu achei que seria uma poltrona muito maior quando eu comprei e ela parece mini quando eu sento nela a minha almofadinha de cacto que eu trouxe quando eu fui morar na Polônia e um puff lilás que nem eu vou não pôr aqui eu também fiz questão de colocar bastante planta essa planta aqui é a única que tem nome é a Geralda que era o nome da minha avó e eu gosto muito dessa planta porque tinha na casa dela sempre e ai eu sinto sabe que minha avó tá aqui comigo outra coisa assim que eu queria trazer um pouco da essência da minha avó é que ela gostava muito de planta e ai eu arranjei esse suporte de ferro pra colocar as plantas também nesse canto aqui eu quis aproveitar a janela criar uma vibes assim eu queria colocar uma hortinha ali naquela janela mas os gatos já estão cultivando seus próprios cocôs pra nascerem cocôs ainda maiores na terra então eu não consigo plantar nada ali só no cantinho que eu plantei girassóis sementes que ganhei de aniversário de Leila além de várias bijus a casa é muito colorida mas tem uma coisa ali que amarra sabe as cores os tons são parecidos eu gosto muito de azul, amarelo, rosa e a mesa dá uma coisa mais rosada e pelos materiais também tem as formas arredondadas da cadeira, da mesa muita geometria entendeu? ou é reto ou é redondo não tem meio termo não e desse tapete de palha eu não sei gente eu tenho as ideias e falo assim será que ia ficar bom? eu gosto muito de combinar texturas, cores e etc ali também tem o vasinho que eu pintei com a cor da parede lilás que eu já já mostro esse canto aqui da casa eu gosto muito porque tem essa parede arredondada tem o meu quadro muito especial que ele viajou comigo da Suécia pro Brasil do Brasil pra Polônia da Polônia pra Estônia da Estônia pro Brasil de novo dessa última vez o vidro quebrou chegando aqui eu tive que trocar esse quadro eu comprei em um brechó na Suécia e desde então eu carrego ele acho que foi em 2015 estamos em 2022 Relíquias Moreiro essas plantinhas aqui ó que tá no quadro também coloquei ali na janela pra dar uma vibes mais verde como se não tivesse planta o suficiente quando eu falei que eu tava cansado de investir em imobília essa parte aqui que tem um molde em um banquinho você captou a essência né? deu uma virada aqui na esquina da sala você pensa acabou o orçamento mas não gente é preguiça antes eu dava muito mais valor pra casa porque era a única coisa que eu tinha o espaço que eu ocupava não tinha outras coisas na minha vida hoje tem então tô assim desapegado entendeu? quando eu achar que eu tenho que colocar alguma coisa ali possivelmente eu vou colocar eu pensei em colocar um carrinho de arame redondo vou deixar a foto aqui ver se você aprova uma coisa interessante é que na escolha das cores não sei porque gente não sei onde eu vi vem na minha cabeça que eu queria essa sala nesse tom mais rosado e aqui um lilás porque eu amo lilás quando eu fui vivendo a casa e etc eu pensei nossa é como se uma parte fosse o dia e a outra noite isso só caiu a ficha quando eu comprei as estrelinhas de espelho eu inclusive pendurei no arco pilastra sei lá essa viga aqui no meio da sala e também quis colocar aqui esses lustres já vieram com o apartamento então eu não coloquei muita coisa não a mais assim fixa gosto muito do espaço que eu tenho aqui que dá pra circular bastante pra quem viveu em 20 metros quadrados arredando tudo pra conseguir pular corda num espaço muito contado espaço pra mim foi importante e aí é um jeito de eu curar um trauma né um jeito bem trabalhoso e caro de curar esse trauma tem também essa parede de textura quando eu mudei pra cá não quis mexer não quis pintar porque ia dar muito trabalho e aqui temos a área dos gatos o bom de ter um apartamento grande é que tudo tem área área do lazer área da sala área de comer e circular aqui é a área dos gatos coloquei essa foto aqui que minha mãe me deu o arranhador que eu prometi pra Malu na viagem de volta ao Brasil que tem um vídeo explicando toda essa trajetória vou deixar aqui pra você assistir e também tem a fonte dos gatos porque gato gosta muito de água corrente água que não pega cheiro de comida etc nessa parte aqui temos a parede de fato eu achei que essa parede ia ser uma parede de looks mas eu nunca tiro foto aqui por mais que a luz seja muito boa não sei eu gosto muito de criar pro YouTube pro resto das redes eu fico meio empacado ainda e aqui também é onde fica a comida dos gatos as tigelas dos gatos estão sempre limpas porque aqui parece que os dois assim não conseguem eles tem compulsão alimentar eles comem muito a Malu é magrela de ruim porque essa bicha come o Link Antônio meus amores antes tava até separado porque ele comia na dele e na dela e a Pauva ficava com fome estamos prestes a adentrar na cozinha deste apartamento e é uma cozinha assim ai eu apaixonei muito porque aqui já tinha toques de cores que eu gostava demais entendeu e vamos de cozinha quando eu vi que esse armário já era amarelinho e já tem armário suficiente aqui nesse apartamento eu pensei mais um motivo pra eu me apaixonar né meus amores além do que a iluminação aqui é excelente eu economizo na conta de luz traz uma ecologia eu gosto muito dessa bancada de pedra branca que eu não sei o nome e ela é muito espaçosa ai aqui eu gosto de deixar meus temperinhos na hora que eu to cozinhando algumas coisas de madeira porque eu gosto muito de madeira fica meio que decorativo e utilitário eu gosto dessas coisas entendeu eu não gosto de uma casa muito estática eu não gosto de nada muito montado gosto que seja orgânico por mais que essa cozinha tenha muitos armários esse lixo aqui eu achei que ia dar até colocar um forno mas essa cozinha foi pensada bem antigamente então os fornos não são nesse formato mais e ai eu consigo achar um forno mas agora eu tenho a friteira a air fryer e ai eu consigo fazer muita coisa outro costume da Europa que eu importei para o Brasil é o da jarra elétrica que ela se usa bastante eu acostumei a usar ferver água na leiteira pra mim não né bicha para de zoar com a minha cara aqui tem o forno aqui tem o filtro de barro que era o meu sonho ter levado um quando eu morava na Europa ainda bem que eu não levei porque aí dá muito trabalho e eu acabei me mudando pro Brasil de novo quando eu vi essa cozinha eu pensei ai vai ter que ter um esquema de cores aqui também então a cozinha é mais amarela levando em consideração o azulejo e eu peguei a cor secundária do azulejo que é o azul e resolvi colocar na lixeira no pano de prato que está ali sujo mas eu deixei montado só para dar um close tem até minha garrafa é azul a esponja é azul ou amarela tem o porta detergente porta talheres a terceira cor preto ai você vê essa continuidade onde? nos corredores de talheres na fronteira no segundo pano de prato que também está sujo mas eu deixei ali só para dar o asteric a fritadeira branca ficava barata e eu não queria preta não mas eu gosto dela ali aqui tem muitos armários esse armário é um armário de café talheres aqui eu deixo pano de prato e fogo de mesa a gaveta dos doces aqui eu deixo alguns montimentos eu gosto muito de coisa organizada né então coloquei muitos organizadores tigelinhas tigelinhas minha irmã Chloe Cardani que também me desinuga né aqui tem prato, taça, copo, xícara eu gosto muito disso também ai eu amo esse prato sério mesmo ai tem armário aqui em baixo porque eu coloco o grosso que não cabe ali em cima a comida aqui eu coloco a super bari aqui eu coloco coisas de limpeza coisas de gatos aqui em baixo tem as minhas panelas também são azuis pra combinar com o apartamento engraçado porque eu comprei essa panela antes de saber que eu ia mudar pra cá e foi assim muito acaso aqui tem meu manjericão que começou com um pé muito pequeno e agora ele ta desse tamanho ai um manjericão megazord e ele não queima tá esse fogão tem 6 bocas eu só uso duas no máximo também coloquei esse quadrinho da moldura preta aqui pra dar uma amarração nas cores já que a gente ta aqui na cozinha vamos pra área de serviço de uma vez né cá estamos na área de serviço que é muito iluminada aqui a gente tem a produção de fluidos e toloscos de gato temos duas bacias que são dois gatos tem aqui essa lixeira que eu comprei de dourado plantinhas porque eu amo plantinhas essa aqui é de verdade tá não é de plástico igual ali na sala não ai tem um tanque a máquina de lavar tem essa prateleirinha aqui que é muito boa que eu to tirando as roupas do varal tem dois varal muito bom também aqui temos a escada de serviço que fica deixado assim eu não vou abrir tem o banheiro de serviço que virou depósito de coisa de limpeza e tem muitas coisas de limpeza e jardinagem e areia de gato e aqui meus amores temos onde a magia onde a magia Morelô acontece escute o Morelô preste atenção muita atenção o que você verá agora não é magia é tecnologia quando eu vou gravar eu faço isso aqui aperte o sensor que tá debaixo do café bom pronto pra gravar o que você vê é muito bonitinho organizado e limpo e minimalista quando você entra uau é um forno mas a acústica tá um baf eu preferi deixar o estúdio isolado além do barulho que é muito aqui em volta na região que eu moro numa região central não venha me stalkear por favor eu gosto de manter minha paz de espírito e eu ainda acho estranho depois de dois anos de YouTube tá mostrando minha casa aqui pra todo mundo ver mas esse é o entretenimento que eu vou estar servindo hoje eu resolvi mudar pra cá pra ficar mais organizado e também já montado não tem que ficar arredando nada na hora que eu for gravar sabe é muito mais prático deixar tudo montado e com um clique eu só sento e gravo a cadeira tem a marcação exata de onde tem que ficar eu sou uma pessoa que gosta de muita organização e deixar as coisas muito certinhas por mais que eu fale que minha casa seja dinâmica leve mas pra trabalho eu sou bem organizado tem um espelho aqui porque minha câmera não tem aquele visor sabe e aí eu uso isso aqui porque a câmera super aquece e desliga às vezes eu fico pensando eu comprei essa câmera quando eu morava na Suécia já tem um bom tempo será que a câmera que mora fora ela não está acostumada com o calor? fica aí o questionamento saindo da sala temos o quadrado que dá para todos os outros cômodos da casa aqui você vai ver que tem duas portas de armário esses armários passam por aqui e alimentam estes dois quartos essa parte aqui eu queria fazer uma coisa mais vai colocar um pisca-pisca iluminado USB só que aí o cabo ia dar maior PDDQT aí eu falei não vou colocar não queria colocar um espelho aqui também porque aqui é muito escuro e eu só deixei as portas fechadas para dar um estéreo por isso que está escuro mas geralmente elas ficam abertas vamos começar pelo primeiro banheiro da casa como você já deve ter percebido assim como o restante da casa o banheiro também é ser colorido e eu sou apaixonado pelos dois banheiros daqui o azulejo ele é amarelo e verde aí os detalhes são todos em amarelo a saboneteira a pia o bidet a louça o porta papel higiênico a saboneteira do chuveiro eu amo e aí para complementar eu coloquei a lixeirinha verde coloquei tapetinho verde e o negócio de vidro também verdinho uma coisa que eu tenho que reclamar é que o espelho do banheiro é muito pequeno ele mostra apenas daqui para baixo de mim então você tem que olhar assim ó dar uma abaixadinha o armário não é lá aquelas coisas mas está na estética do vintage aqui temos um detalhe muito inusitado que é meio que uma banheira no box do chuveiro eu ainda não achei o ralo para colocar ali mas quando eu achar vou fazer uma banheira aqui tá bom outra coisa que eu gosto muito desse banheiro é que ele é iluminado essa janela redonda ai gente esse apartamento é muito lindo a base dele é muito bonita então para compor a minha estética foi muito fluido esse quarto aqui não tem nada quando eu vim para o Brasil eu trouxe um projetor que eu usava de televisão mas eu raramente usava ai eu falei quando eu chegar no Brasil eu vou ter uma sala de televisão quando eu vi o preço de um sofá eu falei acho que eu só vou ter uma sala mesmo e ai aqui eu usava para gravar algumas coisas mas quando tem muito eco atrapalha na hora de gravar ai eu pendurei essa estante aqui e falei ai eu preciso colocar pelo menos alguma coisa né o armário daqui é muito grande eu deixo minhas roupas de frio vou abrir aqui para você ver roupa de cama sacola e aqui eu deixo os meus sapatos eu tenho muitos sapatos meu pé é grande né e cachecol eu trouxe muito cachecol vou usar onde né agora vamos adentrar ao meu escritório a sala de operações antes quando eu mudei para cá eu achei que esse aqui seria o estúdio e também a minha sala de operações o famoso escritório mas não foi bem assim porque a mesa ficava aqui na diagonal e eu ocupava muito espaço e eu tinha um espaço muito reduzido eu não tinha mesa ainda só tinha uma mesa dobrável que eu deixava aqui nessa parede não ficava muito bom não ai o meu sonho era ter uma escrivaninha de madeira desde sempre deixa eu chegar mais perto meu sonho sempre foi ter uma escrivaninha de madeira com prateleira e eu finalmente achei essa bem vintagezinha ai tem aqui as gavetas onde eu tenho esses organizadores que deixa tudo muito bonitinho ai tem washi tape, carimbo, coisas de escritório ferragens, coisas de escritório e gravação e aqui só coisas tecnológicas hd, cabo, cartão de memória ai aqui tem o monitor, meu computador eu tentei fazer uma vibes vintage pastel então aqui a gente tem a madeira ai depois tem o mouse rosa o teclado minimalista o mouse pad inspirado em Sailor Moon aqui tem a estante que ficava atrás no fundo dos vídeos eu tirei de lá porque tava muito apertado ajudava um pouco no eco? ajudava mas agora com aquele tanto de espuma tá de boa eu não sei decorar a estante ai agora eu resolvi dividir por cor primeiro as coisas vermelhas a lilo, a fênix, o zero que é o cachorro do jack embaixo tem as coisas coloridas as lols que eu ganhei e mais embaixo ainda tem as coisas pretas darkzera acho que são meus 3 moods por mais que eu não use muito vermelho temos aqui também mais livros essa cadeira não tem nada a ver com nada eu achei que ali ia ser super confortável não é eu queria uma cadeira rosa mas tava muito cara a última coisa que eu coloquei aqui no estúdio foi esse tapete eu acho que amarrou muito bem a vibes pastel boiolinha que eu sempre quis essa mesa aqui foi a primeira que eu comprei onde eu também gravava ela é muito grande pra colocar no outro estúdio ai eu deixei ela aqui quando eu quero escrever alguma coisa assim pra sair um pouco dessa mesa eu vou pra outra aqui meus amores é ansiedade basicamente entrando no meu cérebro é isso que você vai encontrar não quero falar muito sobre isso aqui só quero falar disso aqui que eu guardo meus óculos e o boletinho eu trouxe da história aqui fica tudo decoração de casa coisas de gravação o que que ele haria é bizarro né o tanto que eu acumulei depois que eu voltei pro Brasil agora a gente vai pro meu quarto estamos adentrando no meu ninho do amor adentrando aqui no quarto a gente viu um gato estriguçando né esse quarto aqui tem essa janela enorme que vai de parede a parede é lindo né eu tô de frente pra rua o povo grita aqui o dia inteiro o sol bate aqui a tarde a persiana é um lixo mas esse quarto é lindo é isso que importa ele é um padrão bonito e raso no meu quarto o conceito que eu tinha pensado é uma coisa mais zen entendeu tons neutros e um verde pra trazer essa evocar coisa da natureza aí é que coincidentemente tinha vidros verdes também eu queria ter pintado o teto de verde mas depois que eu pintei aquelas duas paredes ali da sala eu desisti completamente dessa ideia meus amores aí aqui tem a cama essa roupa de cama que eu arrependi de comprar linda mas ela sempre tá amarrotada e eu não gostei tanto assim do tecido Artex se você quiser me provar o contrário pode me enviar uma roupa de cama que aí eu dou o meu veredito viu tá bom o gato está seduzindo aqui em frente as câmeras tem uma mesa de cabeceira também madeira uma plantinha com porta joia que é uma lata de sabonete que minha avó tinha e minha mãe me deu balança luminária também pra dar umas vibes como eu disse eu gosto muito de cantinhos que inspiram aí eu coloquei esse espelhinho aqui essa plantica e essa cadeira que é uma cadeira Tonei eu estudei design e aí essa cadeira se não me engano foi uma das primeiras a ser produzida em larga escala e aí ela virou tipo um ícone entendeu? aí eu achei num brechó mandei reformar e coloquei aqui coloquei esse tapete que passou comigo que eu comprei na Polônia levei pra Estônia e trouxe pro Brasil na mala quando eu digo que minha mala estava recheada de quequilharia eu não menti aqui temos esse espelho que eu mandei fazer cortar né e aí esse espelho que eu queria colocar lá na sala mas aí eu preciso achar a bucha pra pregar lá e o espelho que está lá eu vou colocar aqui esse quarto é lindo tem banheiro tem um bom armário mas ele é barulhinho eu estava dormindo no outro quarto aí eu falei assim vou gravar o tour eu quero que fique tudo bonito sabe aquela coisa assim não acredite em tudo que você vê na internet hoje eu quero que você esqueça um pouco disso acredite no que você vê na internet ache que é aqui que eu durmo só pelos fins estéticos que eu quero transmitir pra você nesse vídeo mas assim que eu acabar de gravar eu vou mudar o quarto pra lá nesta porta temos o banheiro um tesouro dessa casa este banheiro meus amores ele é verde e rosa o armário no mesmo esquema do outro muito baixutinho eu tenho que abaixar pra ver claro que eu tive que combinar o que? as toalhas aí a pia é verde as duas louças também são verdes a saboneteira o porta toalha o porta papel higiênico e a saboneteira do lado do bidê também são rosas e aí eu coloquei a lixeira rosa pra combinar o bidê do outro banheiro não funciona esse aqui funciona mas bidê é um mistério pra mim eu tentei usar e é desconfortável aí eu falei sai deixa pra lá mas eu acho engraçadinho que tem uma saboneteira ali do lado do bidê desculpa se eu casei imagens que você não queria ter na sua cabeça tem essa lampinha aqui também que eu gosto muito o quarto arandela arruela arruela não sei como eu tinha muito cosmético esse armário aqui é muito excelente eu coloquei esse carrinho aqui que cabe exatamente no espacinho entre a pia e o box aí tem o box também muito espaçoso eu gosto que tudo nessa casa é espaçoso até demais esse quarto também é muito comprido é gostosinho e tal não tem vidro na janela porque o apartamento é velho né teve um dia que ventou horrores e aí quebrou o vidro da janela esse patifou tudo ainda não troquei vou trocar ali fora as plantinhas quando eu cheguei elas já estavam ali mas todas decepadas e aí o tempo que eu fui passando aqui elas foram crescendo eu posso acreditar que eu trouxe vida para esse apartamento muito obrigado pela sua companhia aguardo os seus comentários os seus pitacos neste apartamento e te espero no próximo vídeo neném será que vai ter um cafezinho nosso? um dia? espero que sim tchau 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 tchau